Atenção meus amigos, vocês todos bem-vindos ao vídeo canal, nós estamos aqui mais uma vez aqui em Carnaval Ceará Sexta-feira, zona pesada hoje com muita gente, muito movimento, muitos produtos à venda aí ó Hoje é 5 de julho de 2024, 5 de julho pessoal, 5 de julho é a fartura de milho que tem aí ó Muito milho verde aí, melancia e muita gente já comprando Vocês que me acompanham em toda a região do Brasil e do mundo, aquele abraço Vocês todos bem-vindos, vamos mostrar um pouco da feira aqui pra vocês, esse é o Zé da Bomba Né Zé? E veja como é que tá a feira, a feira tá linda demais, tem muita gente, a gente vai começar a mostrar agora O pessoal na rua de milho aí né Os Zé vão aí espalhando milho aí e a senhora comprando Aí vamos seguindo aqui, a gente vai mostrando aos poucos E aí, como é que tá? É, eu tô mostrando um pouco da feira, ali o Zé e o Vão vendendo milho Sabe como é que ele tá pedindo aí, na pedida aí, deve ser um A um real talvez né Perguntar pra ele Zé e o Vão, quanto é que é o milho aí Zé? 100 por 5 100 por 5 Estamos seguindo aqui 100 por 5 milhão Eita marapujá grande Minha amiga que tá vendendo aqui couve É couve, alface, cheiro verde E é isso, o pessoal tão aqui comprando E aí, tudo bem? É, tudo de joia Como é que tá a pitombeira? Ainda mora lá ainda? Ele nem respondeu O pai da pitombeira Ó, como é que a feira tá movimentada hoje, bastante gente Minha feira tá pegada, viu? Oi, a feira tá pegada, viu? Sorria, sorria, sorria que você está do meio a tudo, viu? Ainda não, ainda não Aqui é a banca do Pernambra Pimenta aí, na hora, viu? Quanto é um monte de tomate, deixa 4 reais 4 reais um montão de tomate, tá barato Rapaz, ele dá um quilo, não dá? É um quilo, 4 reais, olha que tá barato aí o tomate E aí, pra você vir aqui a feira, como é que tá Mostrando assim Hoje vai ser um vídeo mais rápido Eu tenho um compromisso, pessoal Mas, olha aqui, tá linda demais, né? A banca do irmão aqui, ó Tudo bem, irmão? Tudo jóia, né? Olha o meu chá Você tem que ser perdido, obrigado, meu Rapaz, perdeu os fita esses dias Olha o irmão aqui Bom dia, irmão! Bom dia, senhor Tudo bem, né? Olha aí, a banca do irmão, olha aí, ó E aqui a gente vai sem parar, pessoal O vídeo vai ser mais rápido Eu tenho um compromisso hoje Eu tenho que sair mais cedo aqui Olha o que ele tá aqui Chama de balaia Balaia e habana Será que tá se habanando aí? É, calor, né? O calor é bom A banca do Evanda aqui Hoje tá meio desanimada Não tem milho nem feijão A Auricélio Esse é o Raimundo Aqui é o Henrique O Henrique tá com os pés Vendendo planta aí, ó Chuta aí Aqui o... A banca do João e a Yá Mais duas bancas ali atrás, novas Vamos seguir Tudo bem, seu Chico? Tá bom igual Olha aí Aí vamos seguindo aqui, pessoal Voltando por outra rua Seu Francisco tá aqui Vendendo as rapaduras dele, ó Isso aí, seu Francisco Vendendo as rapaduras dele, viu? Vamos seguindo aqui, ó Como é que tá o movimento aqui A senhora que vem de gombo ali A senhora Veja, veja, veja O que é que é que é que é que é o movimento O carnaval está Tá movimentado, ó Do lado ali tem o Sr. Liberto O Sr. Liberto é feijinho ali Aí vamos seguindo aqui Banca do Sr. Liberto Não sei, cadê ele? O Sr. Liberto tá fugindo aqui da feira, ó A banca da senhora Roselinho Tá aqui quase acabando Os produtos Só vende muito ali Ainda tem Ainda tem cheiro verde ainda É mais perto, né? Cheiro verde só tem Só tem cita aí? Só tem pra fazer um cházinho Rapaz, mas sai ligeiro, né? Cheiro verde aí É rápido demais Aí a banca da dona Roselinho Vende bem, é o que tem aqui, ó Tá tendo aqui Dá até pra contar Um pouquinho de alface E cheiro verde Esse traje é muito Mas vende muito, viu? Graças a Deus A feira tá pegada Vê se não a feira pegada de hoje Rapaz, que feira boa essa de hoje? E aí? Vamos do buqueirão aí, ó É do carnal É, rapaz Cadê a maçã? Acabou Só tem uma Vende muito, né? Continuando aqui, pessoal Mostrando um pouco da feira A feira tá pegada hoje Muita gente Muito movimento Coisa linda que tá essa feira E aqui tá de frente, pessoal O assunto do nosso amigo Rogerinho O assunto do nosso amigo Rogerinho É de você comprar a melhor carne da cidade Aquela costela de qualidade Carne seca Aí tem frango Tem carne suína Aquela famosa pandelada Tem tudo para ser churrasco E não tem esse camarada Nossa amiga Rogerinho Localizada aqui Ao lado do Gabão dos Ferentes Aqui em Carnaval, Ceará Você vem aqui, ó E você Vamos para aquilo que você tem vontade Aqui tem aquela carne seca Aqui, ó Carne seca bonita E aqui dentro O assunto do nosso amigo Rogerinho Como é que tá aí As carnes estão aí Só para você chegar e comprar Tá vendo? O carro tá ali dentro Com a Rogerinho trabalhando Isso aí para não atrapalhar os homens, né? Olha aqui, pessoal Como é que tá essa feira de hoje, viu? A feira de hoje tá mais pegada Do que nos outros rios Tá vendendo goma E milho hoje tem para todo lado, olha Oi, tudo bom, dona Cite? Você tá bom, cadê? Seu marido não ri mais ele Tá trabalhando na horta Nas hortas, né? Isso aqui vem mais um por aqui Por que você vem bem seguindo para ali? É porque eu vim ajudar os idosos Ali na rua O pessoal já estão ali É para pegar dinheiro Você é de daquele jeito? Tá sério Aqui o Bené está disparando milho, olha Bené de milho Ele foi da Carnaúba, ou foi? Foi da Carnaúba É bonito demais o milho, olha Todo marido Legal Benito, quem é o milho? Quem é o dono do milho? É tu, é? É nós aqui Olha aí que milho bonito É eu e ele O milho desse aqui é de primeira qualidade Quanto é que é a espiga aí? É seis por cinco Seis por cinco Uma milho que está bonito demais É grandão demais Essa feira de hoje está aquela feira pegada Olha Aqui é a banca do nosso amigo aqui Marcio Aí tem uma mãozinha madura aqui Mãozinha madura aqui, rapaz Aí pessoal Como a mão está madura Basta a ver de um real Ou para mim quatro aqui Dá para a gente aproveitar Logo em seguida Hoje e amanhã, né? E Aqui do lado tem a senhora aqui A banca dela mudou, olha Mudou a banca Aqui tem a mulher do queijo Hoje está com movimento grande Hoje está que está, viu Tem movimento, viu Bata esses quatro aqui Bata esse maiszinho Que é mais maduro E dois mais embaixo Dá esses quatro aqui Aí pessoal Como está aí? Bom dia da feira, viu A mulher também está vendendo Verdura Tem banan Tem Rebozo, alface E pepino O Marcio está botando as mamãzinhas para mim Quatro mamãs para mim aí É um real, né? Ele está maduro E é isso aí Vamos seguir no vídeo Olha aí pessoal Queijo aqui, olha Hoje tem é muito queijo Cadê o queijo mais Mais branco, mais pequenininho Queijo, manteiga, queijo furado Trinta e oito e o branquinho já acabou Queridinho já acabou Demorou nem meia hora Trinta e oito hoje Trinta e oito Esse é o manteiga, queijo manteiga aqui, olha Queijo manteiga de R$10,00 Queijo manteiga de R$10,00 Trinta e oito reais aí pessoal Queijo hoje Vamos ver aqui a banca dessa senhora aqui Ela mudou Por que a senhora mudou? A banca não tem mais churro Tem na festa aqui Vê se Deus quiser eu vou estar Ainda tem ébola aqui, né? Tem, eu tenho Mas já acabou Só tem isso aqui mesmo Só tem desse aí Só tem esse Vendendo verdura Aí que é o Filho da mulher do queijo ali Vamos seguindo aqui na feira pessoal Mostra aí um pouco da feira Aqui tem uns amigos brincando aqui ó Investindo aí Drogando um dadozinho E aqui da frente aqui tem a Esse núcleo de pessoal Fala assim E aqui pessoal Eu não tinha mostrado O Henrique tá na área Até me esqueci do homem Mas já mostrei ele Aqui ele tá muito ocupado Molho aí é o que não falta Henrique tu quase não tem molho, né? É, eu já vim com a consulta Eu já vim com muito hoje Já vim com a consulta Eu já vim com a consulta Eu já vim com a consulta É em falta Até cachaça serrana veio hoje É mesmo Graças a Deus Agora nós estamos na feira do peixe pessoal Olha só A quantidade de peixe que vem aí Apareceu um peixe diferente hoje Um peixe branquinho Que o pessoal tão comprando Dizem que tá aí Esse é o Antônio Lá do São Vicente E aí careca Você ontem tá ocupando Um peixe grande aí Seu Antônio Já tá ocupando um peixe bem grandão O que homem? Você tá ocupando um peixe bem grandão aí? É, um peixe para comer cozinhado Ah, para comer cozinhado Seu Antônio Aí a Feroz tem animada Tem muita gente aqui comprando Pessoal aí já Ela garota ali Falou que já comprou um dela E seu Antônio tá aqui Comprando as coisinhas dele Seu Antônio Já tá com as bolsas tudo cheio aí Olha Rapaz Que legal Olha, mais bolsa ali Seu Antônio tá Fazendo uma compra grande hoje Né, seu Antônio É, é, é Tá certo, seu Antônio É Valeu Vamos seguindo aqui pessoal Hoje eu tô mais apressado aqui Para finalizar o vídeo da feira Não vou nem ali no No rapaz ali Que é o É o Leandro E o Leandro Lá do Buqueirão Já tá lá Com a sua D20 Olha ele lá Ali é o Leandro Subindo na D20 Lá para organizar lá As As Mercadorias dos clientes E olha o tamanho do peixe Que tem aí O peixe que dá mais do metro É um peixe grande Olha Seu Antônio comprando ali Rapaz Na feira hoje que tá pegada Graças a Deus Sem início de mês, né Carnaval hoje tá pegado Tá movimentado Seu Antônio Seu Antônio tá gastando Hoje é sem dó mesmo Seu Antônio é sem dó É possível comer mesmo Você tá botando quente Hoje nas compras É Seu sexta você tá aqui Tô, tô Seu sexta nós já Tô por aqui Se Deus quiser Seu presente Um presente pra mim? É Vai ser Rapaz, a gente vai avisar assim A gente fica ansioso Vai ser corar Corar aquela carne Agora aí sim Vai trazer o negócio Pra corar a carne Vai aí pessoal Bastante peixe Vamos seguindo lá Ganhar o presente Do seu Antônio Que é pra eu corar a carne Na próxima sexta É Seu Antônio já vai aí Que fosse Como é que tá botando aqui? Domingo tá seis reais Seu escolheria eu Seu 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 Pegada Muita gente 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 Dez reais Bananas de oito reais E gílio de caboclo de Dez reais Dez reais É Bonito demais né Ela tem uma fila de melancia ali Tem um carro de abacaxi lá do lado A feira hoje tá Dá diferenciada Quinze reais a melancia É É Pesce na feira hoje Pegada aqui tá Graças a Deus né Aí tem mamão, banana Macaxeira, batata doce Um pouquinho tudo né Aí pessoal Seu Ribamar A gente não vê o homem marrom Tá aqui ó Tá aqui em carnaval Com uma Marroma de bacolim bonito Seu Ribamar Tudo bem seu? Vocês estão sumidos Não pode sumir É aquela história A gente sempre que não para Vai pra um lado Vai pra outro Você sabe que A gente já é do negócio A gente não tem ponto certo né É verdade O ponto mais certo é agora Que dá esse negócio Minha Tá sendo Guaraciaba de Chapo Na Olinda Domingo Domingo Na feira da Olinda Que eu estou marcando Pesce lá todo domingo né Deve no mercado de qualidade Tanto para Guaraciaba Como para a Olinda E hoje eu vim aqui Marcar presença no Carnaval E os bacuri aí está como seu Ribamar? Rapaz aqui é É de 250 Estou vendendo a 200 aí A 200 se conta aí Tudo mais Tudo mais Bacurinha bonita É de 200 reais E bonito o bicho né Esse aí vai deixar o nome Qualquer coisa o pessoal Que é interessado Contato com seu Ribamar Diga aí Meu telefone de contato Continua aqui É 92 24 60 97 E o 92 24 Eu vou falar com o Ribamar Que mostrou mais 60 97 Esse Ribamar Valeu seu Ribamar Olha o bacurião Contando bonito Aí há 200 conto aí Para escolher Agora que está na safra do bicho É esse aí Vamos seguindo aqui Mostrar o gado do Simar Eu acho que é do Simar Esse gado Cadê o Simarzão? É o gado do Simar pessoal Mas ele não está aqui Para dizer o preço do gado É um touro grande Tudo bem? Você está vendendo o que? Comprando Não Só dando uma olhadinha Aí é o boi O homem é grande E uma garrotada E o preço do gado é quanto? 500 Hã? A 1.500 garrote aqui né E o touro? 1.500 e 4 Aí Chico Veste aí 1.500 e 1.500 Aí o primo Não vai deixar aqui E o campeão grande O 2.500 Aí pessoal Os garrotinhas 1.500 E o touro ali É 4.000 Eu vou Se eu consigo Na edição Vou botar o nome Do Simar aqui Tá certo? Vamos seguindo aí E ali pessoal Esquanto pretinho De pessoal Da região da Macambira Fica ali Esperando seus carros Tem gente ali Já aguardando Viajar aí Bávermei São José Casa de Pedra Pingo Serra Nova Tem um caldo de cansa Esse ruzinho aqui Tem até churrasco Eu mostrei o gado lá Simar Eu não tenho não Fala aí Nove três vezes É três Cinco quatro Zero três sete quatro Simar Lima Passou Do nosso carnaval Pronto Escarrotão lá de vinguinha Frente a chaca Do primeiro Má barato Vinguinha tem a pedida Vinguinha tem a pedida Tem aquele desconto Má barato E o touro Tôro é três quinhentos Três quinhentos o touro pessoal Eu gostei de churrasquinho aqui Quanto é o espetinho desse? Seis quinhentos Seis reais em espetinho Tem o caldo de cana ali do lado E é isso pessoal Vamos seguindo aqui Mostrar mais um pouco da feira Pessoal estão esperando já Os carros para viajar aqui Eles esperam que eles Estão seguindo aqui do preto Aqui do lado aqui Tem o carro do Leandro Que viaja de Boqueirão Agora se abre do norte Também já aguardando os clientes Aí que ele traz O pessoal Que ele traz aí na viagem Vamos seguindo aqui Mostrar mais um pouco da feira ali Então vai finalizando já o vídeo Aqui é o deputado do Centro Ribeiro É a rua que Conheci também como Peco Grande Aqui em Carnaval Que vai Dar acesso lá O balneário Lá na parraia Balneário de Carnaval O carro tem abacaxi Quanto que é o abacaxi? Três por dez Três abacaxi por dez Bicho tá bonito Amarelinho, né? E aqui do lado Tem melancinha aqui Quanto que é a banana Nove De qualidade É nove reais Bananas de nove reais E isso que na feira aqui Não fica fraca não É direto boa A feira que é direto boa Atenção meus amigos Aqui o senhor Francisco O senhor Francisco Pereira É de São Paulo Esqueça a bolsa que tá querendo virar aqui É da senhora aqui Tá querendo virar a sua bolsa senhora Socorro O senhor Francisco Pereira de São Paulo É o senhor Francisco Pereira de São Paulo Pede um alô aí para seus amigos aí É o Francisco E também o Raílson E o Gabriel Lá em Campinas Lá no restaurante Caizem Um alô para o pessoal lá de Campinas Aí o senhor Francisco Pereira de São Paulo Um alô para seu amigo aí O senhor Francisco E também o Raílson e o Gabriel Eles que acompanham o canal aí Muito obrigado Lá todos que me acompanham Tá chegando rapaz É aquele abraço para todos que me acompanham no canal Viu pessoal Viu Eu quase já finalizando aqui o vídeo aqui Que Deus abençoe a todos Muita saúde e paz Eu levando Vai levando Eu disse que tu tá mais vindo filmar a banca Rapaz eu passei aqui Não tinha comida e feijão A dona Maria tá aqui Preocupado Vem dois domingos já e ele não refilma ela Vem cedo para filmar Eu vim tarde É que eu vim tarde Tá difícil Vai ser a banca daqui Ela teve hoje Quanto é a banana? Quatro reais Quatro reais Vem disso Lá no Pará Todas as bananas que estão bonitas Olha É rapaz É isso aí Pois tá bom Evandro Vamos cegando Cadê o homem Tô chubre Para tu? Hoje ainda não Manda um ubre aí Mas vamos comer os cachaçinhos lá no estádio É O futebol das mulheres Né? É Vamos seguindo aqui O Evan gosta de comer ovo de vaca aí Feito, feito a paçoca no estádio de futebol Olha aí a banca do irmão Sempre aquele movimento E hoje A feira tá pegada Feira boa, movimentada Graças a Deus A gente já tá finalizando pessoal O vídeo aqui Muito obrigado a Deus Quer dizer Muito obrigado meu Deus por esse dia Uma feira bonita Maravilhosa E a todos que me acompanham no canal Até o próximo Próximo sexto Se Deus quiser Certo? Não 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 Olha aí pessoal Uma família que me assiste no Youtube Pessoal da Cachoeira Cachoeira do Norte É É Pessoal da Cachoeira do Norte Como é seu nome? Antônio Antônio Lá da Cachoeira Com a família aí Falou que assiste o canal Valeu, obrigado Antônio Aí ó Olha aí pessoal A banca do Senhor Iberto Senhor Iberto Manda aí um alô Aí pro Aí pro irmão aí É É São João João Cavalo Também é O rei das verduras Né É sua esposa e filha É isso pessoal Senhor Iberto Também manda um alô Pro Pra Simone Simão que é uma Cliente fiel Na banca dele Né É isso aí A Simone tá dando aí Uma alô Aí pro Senhor Iberto Senhor Iberto Já não tá mais pra cima Já ganhou uma alô Aí da Simone Que Se quer domingo Que ela vai entregar Alô pra ele Tá certo?